Eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora A dos braços vem e me namora Quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te quero